Entendi, né? Para ir para o seu campo, para chegar no mundo, ele não se acercou. Na verdade, é uma grande coisa. E o Vandam, por que ele está aqui? Aqui, Hulis está... Ele vai para o seu lado, e eu vou procurar procurar recursos da cidade. Seguindo para o seu espaço, ele está chegando com vocês. É isso aí. Eu estou chegando. Aqui é o nosso município, o Freisberg. Esse município tem muitas crianças. Há muitos deus e deus e deus. Aqui é o mundo. Eles são enviados deus e deus e deus. Eles são enviados deus e deus. Os filhos deus que nos preencheram ao momento. Eles são chamados de seus filhos. Eles são criados em suas filhos. Eles são criados de uma grandeza. Quando eles se tornarem, eles se tornarem um homem. Quando eles se tornarem um homem, eles vão ficar um carro e um homem. Eles vão ficar um carro. O que eles fizeram, eles vão ficar o seu corpo. Os filhos são feridos. O que é isso, Tachos? É uma coisa que você quer dizer. Você quer dizer... Você não quer dizer isso. Mas você está com medo. Vamos comer rápido.